Eu quero deixar para você como meditação, livro de Salmos 51, 10 ao 12. Mas antes de eu ler aqui esse versículo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Você que ainda não deixou um like aqui no nosso vídeo, eu peço que você, nesse momento, deixe o like. Se possível, também deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, o que você tenha achado das nossas orações, das nossas campanhas, das ministrações que eu tenho feito aqui nesse canal. A palavra para você hoje é Salmos 51, 10 ao 12, que diz Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu gosto muito dessa palavra que é o Salmos de Davi. Depois que Davi peca, Deus usa o profeta para repreender Davi, essa é a oração que Davi faz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você sabe que Davi estava falando com Deus, pedindo para Deus mudança. E o mais incrível é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus está dizendo Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Calma aí, então o coração de Davi não era puro? Como é que Deus fala que era um homem segundo o seu coração? Davi era ser humano, Davi foi um homem carnal como eu e como você. Fadado às mesmas paixões, os mesmos erros, Davi cometeu muitos erros. Davi pecou, transgrediu, desobedeceu a Deus, mas Davi também soube reconhecer o seu erro, o seu fracasso, a sua derrota. A primeira coisa que a gente precisa aprender para que haja mudança na nossa vida é reconhecer a nossa limitação, os nossos erros, os nossos fracassos. Precisamos redirecionar a nossa rota. Então se você tem feito esse caminho e esse caminho não tem te levado ao lugar que você quer, que você almeja, que você precisa então é hora de mudar a rota, é hora de seguir por um outro caminho de começar a fazer as coisas diferentes para que você tenha um resultado diferente. Então a oração de hoje é uma oração de mudança Talvez você precisa de uma mudança no seu casamento na sua vida financeira na sua saúde no seu ministério Qual é a mudança que você precisa na sua vida? Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus venha no dia de hoje trazer uma transformação uma mudança uma novidade de vida? E eu quero aqui debaixo dessa palavra ser um profeta de Deus sobre a sua vida Eu quero orar por você e eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje haverá mudanças na nossa vida Haverá transformação de Deus E eu sempre quando eu oro aqui e eu oro pelo copo de água inclusive você que não pegou o seu copo com água pegue nesse momento deixe reservado aí a água porque no final eu sempre oro e consagro a água e eu sempre quando vou falar da oração que eu vou apresentar esse ato profético eu sempre cito a história de que Jesus transformou a água em vinho foi o primeiro milagre de Jesus o milagre no casamento representando a família trazendo alegria e mudando aquela realidade porque a falta do vinho no casamento traria consequências inabaláveis para aquele casal para aqueles noivos Jesus faz o milagre da transformação e eu quero aqui hoje profetizar sobre a nossa vida a transformação de Deus para você em nome de Jesus então se você tem algum pedido de oração fica à vontade deixe aqui nos comentários porque eu quero orar por você eu quero abençoar a sua vida é um abençoar a sua vida oi vamos citar